Atenção, nessa quarta-feira de cinza, já trazemos agora pra você a prisão do suspeito, atenção, que usou uma arma em um assassinato, aquele da Ilha do Bisco. Lembra aquele assassinato? Atenção, atenção minha paraíba, eu tô com o Gustavo, ele tem dados agora. O suspeito acaba de ser preso e a arma usada no crime para matar aquele rapaz da Ilha do Bisco, daquele moído. Gustavo comigo, atenção, atenção Gustavo, ao vivo comigo, atenção minha paraíba, a gente já começa doidão. Ô Gustavo, Gustavão! Muito bom dia Samuca, estou aqui na Ilha do Bisco, no condomínio Sassá. Lembram daquele homicídio do jovem Pedro, né? Pedro Júnior, que foi assassinado aqui, que andamos lá no mangue. Pois é, viatura, guarnição do tenente Braga, sargento Heriberto, pegam agora uma pistola com alongador. Licença aqui ó, ao alongador, aqui no local. Aqui a pistola, uma G2C. Olha Samuca, e o mais que me chamou atenção, a faca utilizada no crime, aquela que pegam e ficam desferindo vários golpes no rosto do jovem, que foi assassinado aí no dia dos ataques aqui na Ilha do Bisco. Inclusive estavam cozinhando com a faca, Samuca. Será que são gelados? Olha aqui, a gente vai aqui mostrar. Aqui, tenente Braga, como é que foi a situação? Nossa, basicamente a gente estava aqui na ilha, que é a insaturação. E aí o pessoal chegou a informar, dizendo que o pato, né, que seria o suporte, o acusado aí, um dos homicídios. Estar aqui no local, a gente veio, a partir das abordagens, conseguiu localizar o mesmo. E ele chegou a informar aí no apartamento dele que ele, onde estava localizada a arma. E lá a gente também conseguiu localizar a faca que foi provavelmente utilizada aí também no homicídio. Na viatura? Está lá na viatura. Vamos aqui, vamos aqui. Vem aqui comigo, o... É... Ele está ali preso aqui, ó. Está preso aqui já, o conhecido Pato. Vamos ver se ele fala comigo aqui sobre essa situação. Tentar falar com ele aqui. É... E aí, Jó? Pato, não precisa mostrar o rosto dele, não. Tu tem o que a ver com a situação do homicídio? Não tem nada, não. Esses são os caras que estavam confrontados com nós aí, aí... Né, né? O vento muda de lado. Eles sepem que matavam aí. Aí caiu, né? Vieram dar ataque aqui em você, isso aí? Ô, eles vieram, como estão vindo aí, confrontados com nós aí. O cara aí tem... O Mateio aí da mão do caralho. Sartoninho de Brito aí, do Maricão, tá aí. E vem confrontar com nós aí. Vocês seguraram eles aí na Vio Oeste e levaram pra dentro do mato? Não, isso aí nem... Nada é que eu soube isso aí, não te segurar, não. Ele tá dentro do mato aí. Tá dentro do mato, na hora que você se bater de frente e diga, goê, ou é ele, né? Não, ele tá tirando a comunidade aí, ó, mas... Ele pensa que é assim, é ficar vindo dentro da comunidade direto. Atorizando o morador aí, oitudo. Tem que mais era aí. Agora a casa caiu, né, boi? Tá, agora é só pagar mesmo que eu devo aí, já é, né? A pistola lá com alongador, a G2C, é tua? A pistola foi que ele me deu, sua chapa preta aí me deu aí de trás, né? Essa pistola é tua? Sim. Ó, pois é, vamos aqui tentar falar novamente com o... o tenente Braga. Tenente Braga, ele assume que vieram aqui dar um ataque e eles seguraram esse... 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 esse boi aí, o que foi assassinado. Inclusive, ó, tá aqui, Samuco. Mostra aqui a faca, Sargento Heriberto. Ó, Samuco, isso aqui é coentro, viu? Ó a geladeira, são a geladeira, boi. Os boi é uma geladeira. Cozinhando com a faca, depois de ter utilizado ela no crime. Isso, isso... é... mostra que a gente tem efetivado, na verdade, prisões de elementos perigosos aqui dentro da Ilha do Bispo. E permanece... é... Da mesma forma, também essa semana já conduziu mais um, com a calibre 12, também provavelmente utilizado aí no crime. E a gente vai continuar com as ações aí. As ações não param, força tática do primeiro batalhão, em cima, coibindo, reprimindo, você vê que não gera o arrependimento. Mas ele disse que o pessoal de outras comunidades estão vindo da ataque aqui dentro, e esse disse que caiu um e que ele ganhou essa pistola. Isso, a gente vem... é... é normal, por vezes, essa guerra entre facções, mas a Polícia Militar, ela tá aqui pra tentar, ao máximo, diminuir essa... esse tipo de violência e concentrar o maior esforço possível na segurança da população de bem. O trabalho continua? Continua e... Essa semana, com certeza, a gente vai fazer mais apreensões aí, devido a essas ocorrências. Pois é, aqui o Sargento Heriberto, Polícia Militar nas ruas, primeiro batalhão sobre o comando do Coronel Timóteo, esses homens que fazem acontecer. Força tática do primeiro, agora vão seguir para a central de polícia, e logo mais, posteriormente, é... uma audiência de custódia aqui. Viaturas aqui, viatura aqui, ó. São duas viaturas que vieram fazer essa ação, e agora o Tenente Braga segue para a central de polícia. Sargento Heriberto aqui, ó, aí vai lá, Erivelto, e aqui, momento aqui, e o... o boy vai sair. Os amigos dele chorando aqui, o pessoal, mas ele disse que foi que vinha dar o ataque aqui, e eles responderam a... a... esse ataque dele. Tá indo lá, ó. Vamos seguir, vamos seguir. Pois é, Samuca, a polícia tá saindo, a gente vai descer junto aqui com a polícia. É com você. Um ataque, não é? As pessoas... o grupo de facções foram atacar, e aí ele pegou. Uma pessoa informou, dizendo que o rapaz que foi morto, disse que é o seguinte, veja bem, está sendo investigado. Ninguém aqui tá afirmando, tá investigando. E aí, houve esse, esse comentário, esse, esse zum, 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 que o rapaz que foi encontrado morto, ele morava na região de Sapé, na cidade de Sobrado. Olha só. E trabalhava em um supermercado aqui. E disse que esse cara era um cara de bem, não tinha envolvimento com nada. Aí tudo assim, por que foi que ele foi morto? E a faca foi utilizada pra arrancar o olho dele. Aí questionaram, será que ele olhou pra namorada, ou pra mulher, ou paquerava, ou com alguém, alguma mulher, de algum cara de facção, será? Tudo isso, ficou a pergunta. A família do rapaz, ninguém quis falar. Até agora, né? Se quiserem falar, o espaço tá aberto. E aí ele disse que não. Ele disse agora, não, foi uma facção que veio atacar e a gente pegou um deles. Rapaz, é um moído grande esse negócio aí.